O último vídeo EA Sports Beleza galera Começando aqui o segundo vídeo Do dia Para vocês Hoje teremos Posso dizer que o jogo de abertura Da Liga da Bélgica Verso a Liga do Brasil Lema do like Comentário Compartilhar o vídeo Começando Assim Na próxima A Liga do Elemento Na Planeta Games E também Mandando para vocês Dão sorteio Hoje dia 1º A gente começa O sorteio Do mês Do canal Planeta Aqui Vamos comprar Um jogo Olha só Para o Bidwest Também estão jogando Vira em breve Para o canal Então bora lá Olha só para o nosso amigo Alimento Todos os meus salientes Do mês de Março Para vocês Hoje dia 28 Vira onde? Dia 1º de Março Hoje é 1º de Março Olá, olá Como estão? E que bello dia Para jugar o futebol En este escenario Con tiempo esplêndido Una condición ideal Para este partido Estamos en esta cabina Mario Quimpes Y Fernando Paloma 30 minutos E aqui estamos Compo Un amistoso más Que le vamos a llevar Para disfrutar Y después Analizaremos Todo lo que pasó Este es el equipo De los locales Así como lo vemos Un muro defensivo 5 jugadores atrás 12 en la mitad Del campo Y 3 para ir a buscar Arriba Lo que les permite El partido Este equipo Está pensado Para funcionar Como un apriete Permanente Sobre el equipo rival Este busca Siempre la presión Fernando Y la encuentra Es un equipo Que no descansa Y presiona Hasta que Bueno Hasta que aguanta Está claro No sé que va a ser El contrario Pero tiene que estar Preparado Para esta presión Só cuando Só cuando Amistoso Para si As fotos Jogadores Os brasileiros São todos genéricos No hay nada más Que decir Por este partido Solamente Que nos ponemos Las pilas Y arrancamos Buen disparo o que é de boas intenções e nada mais exatamente a bola de equipe na pelota se foi pelo muito lego de lá o tema do leque em comentário e compartilhar o vídeo de que vocês acham dessa amostruzão e temos muitos amostros na para frente e aqui até fifa 22 23 que sai entre agosto e outubro uma mão evidente para que o árbitro seja a falta continua com o esférico brujas 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 o que será que vai levar a melhor aí? não se pode perder não se pode perder não se pode perder Um equipe que recupera, um equipe que está bem parado. Excelente como tapa. Atentos que o jogador segue tapado onde o arquero. Não aprovechan a oportunidade e agora a Isaac Kedirko. E agora o jogo do contrário. Que bem que recuperou o balão na zona peligrosa. Um velho cerca que aconteceu a essa pelota para jalar os pelos. Um velho cerca. 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 Ah, é porque ele pulou bem em um pênalti bobo aqui. Seis, e conecto a pizarra, 2 a 0. Grugias, está vendo a situação para ele, 2 a 0. É incrível, mas, na verdade, hoje o arroncou. Che, diganle aos visitantes que le presten a pelota aos locais, por favor. Este é o apretar bem arriba, não le dan vantage, ao contrário, e podem seguir sumando. Seis, a clave está na 1, atentos que o peligro não se aleja, entrapado a 1, não mais. A bandera em alto que marca a posição adelantada. E a chimbomba vai ser sua. Aí se queda com a pelota. Avanza firme com o balão. Cabiceño. O balão, o balão. Lleguem a sacá-la lá da pelota, mas sigue perdida. Este é bom, parece bom. Este é para a tirarse dos pelos incríveis que han fallado. Era a jogada que necesitaban neles para cortar o resultado. Na primeira bateu na trave e a segunda foi para fora, essa foi demais. Eu não sei se esse chico ou esse jovem me quis colocar onde ela colocou, mas realmente o arqueiro é muito difícil de chegar, entrou pegadito ao travesaño, muito, 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 muito difícil para o arqueiro. Hora de 2 a 1, no último vídeo do domingo, o primeiro vídeo desse pijama, eu estou gravando. O último vídeo do domingo agora, quarta-feira, tem um jogo da Plus, e um amistoso. Quarta-feira, um da Plus, meio-dia, um de boliche, as quatro. A mesma coisa na quinta, a Plus na quinta, a meio-dia, e as quatro. Na parte 2, eu acho que é da Pamela de Angelo, Pamela de Angelo, Pamela de Angelo. Então foi na segunda semana, vem a terceira, vem o segundo episódio da Pamela, na semana vem o jogo da Pamela, e na terceira, o terceiro jogo. Eu acho que é um mês, abril, por aí, abril, por aí, o marco, por aí, o marco, por aí, o marco, por aí, o parte 1 e o parte 2. Em abril, tá só correto. Também, 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 né, porque eu vou adiantar, não me duro, né. Por aí, em abril, teremos, muito. Tchau, 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 tchau. Vamos ver os melhores momentos, são muito poucos. Começa assim, aos dois minutos de jogo, olha aqui, velho. Um sustinho, do Atlético em cima, Brugias. Aos seis minutos, A pressão é total. Aos treze minutos, veio, acho que, o gol, né. Aí, foi uma falta boba. Aos 21 minutos, aumentaram, né, desde o mundo depois. Aos 21 minutos, perderam um golaço. E aos 23 minutos. Pena aqui, o gol, saiu 1-6 minutos, mas... o golaço quase pegou, mais... morreu por sócios. Já chegando aos 27 e aos 26, aos 34, tentando diminuir o de casa. Não conseguem. Após 45, olha que vim. Muito difícil. É incrível. Se não conseguiram o empate nesta, olvida-te. Mas no segundo tempo, pode até virar, porque as coisas já podem mandar. Se viram já os números aí. E essa perde o primeiro meio-dia. Vai depender muito do jogo da plaza que tiver. Estou gravando antes de sair o anúncio da plaza que leve. Por essa razão, não sei o que vai ser. Estou gravando uma semana antes do anúncio. Estou gravando no dia 20. Estou gravando no dia 20. Estou gravando três dias antes do jogo da plaza. Estou gravando no dia 20. Estou gravando no dia 20. Então, 23, quarta-feira vai ser anunciado. Estou gravando no dia 20. Então, por essa razão, não sei o que vai ser na plaza ainda não. Estou gravando no dia 20. Estou gravando não. Este vai ser gravando nele. Estou gravando no dia 20. Só o gol, Keryn pide o segundo gol do partido. Os nervios os traicionaram. Vamos ver, se alguém me explique como pode falhar esta clara oportunidade de gol. Para poder... É que ele sacou a pelota sem falta, parecia que tomando café ia. A este era o parado até que chega a abraçar o gol. A vista isso, acordando, e em que momento este arqueiro se mostra. Vai ter como um café de hoje, olha, vai estar dividido, hein? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. E ainda também... ... 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 Muito bem, sem falta, elegante. Com alta probabilidade de pegar um bom susto. Avança este equipe. E esse balão que segue com vida. Outra vez este arquero. É uma murada, vem de sacar. Uma atrás outra. Não é bom, nem muito menos. A grande oportunidade que se perde não se repetirá. Que boa ação. Absurda pérdida de pelota. Já entramos nos últimos 20 minutos de partida. Atentos que desde aí le pode pegar. E a pelota Marito lhe chegou como um peluche. Não pode dizer que chegou suave. Deja o peluche em sua casa. Lhe está achicando os espacios, não pode sair. Parece que a pelota quema, lhe han regalado. Sigue com a pelota. Maravilhosa a extensão do arquero. E a verdade, ver a atuação deste arquero salvando a sua equipe é importantíssimo. Ah, o jogo já está decidido já, galera. O jogo já está decidido, porque 3x1 e o tempo resta... Até bastante, mas dá tempo de passar e ampliar. E aí, não funciona? Espero não encontrar no seu likes, no seu comentário. Compartilhamos os vídeos e nos comentários no canal em galera. Porta, vamos lá. Tsunami de oportunidades no Brasil. Todos todos os que têm boa intencional e nada mais. Exatamente, você disse que a pelota foi, mas muito longe do arco Excelente o queite Que bem que lhe ficou na pelota Lograrão achicar diferenças Gol Pasa o tempo, mas agora a diferença é menor, Marito Não sei se o rival aguantará o resultado ou se logrará a hazaña Bom, se vemos a estadística deste partido, é incrível o que acabam de conseguir Veniam mal parado Garrotas por todos os lados estavam dando neste partido E, sem embargo, conseguiu um gol Que bom, lhe sirve e muito para melhorar 3-2 por o momento e ainda, me parece, me parece que veremos mais Ojo, com esta, quem quita e já o empata Acorda, que vou gritar Aí o tem, e depois dizem que o homem não pode voar Como não vão ganhar partidos, Marquinhos? Claro que sim, são tão importantes como o goleador Corner cruzado que chega justo ao cráter deste volcán E aí vai, como o conejo, olha, chega e chega e não para Se está bem com a pelota depois dessa acção Está tapado muito bem essa pelota De estas ocasiões não vão ter muitas mais Será? Será que empata ou não empata? Comenta vocês nos comentários, vamos dizer que Tunes que se enfrentam de diferentes ligas, hein? Até o primeiro time brasileiro enfrentando Liga da Bélgica Tiro de esquina ao centro do área Aí vai despejando E aí se vem ao ataque, buscando empatarlo E é impecável a recuperação do balão Ante este ataque Llegaram a presionar arriba ao jogador E agora tem a posição que vão fazer desde cá E vai o remate Ha estado sensacional o Arquinhos Lo tem que aprovechar, pode ser de as últimas oportunidades Vai a pelota desde o córner A la olla Se termina o peligro com isto Esto parecia falta, pero ha dejado seguir o jogo O árbitro que concede 4 minutos de agregado E pega com um tubo E está... Como se não fosse suficiente E deixando ainda mais clara a sua superioridade Só uma coisa que eu vou definir o jogo E mostrar o que manda no campo de hoje, né? Domingão E marquem melhor Porque o que ele fez este jogador Que carrera a pegado Lo ha deixado todo atrás E ha marcado o gol E o nome do número 21, Dani Este está 4 a 2 E os aseguro que veremos mais O árbitro pinta a falta, pero é o anterior Se saca a pelota de cima Hasta que chegamos El equipo local ha recibido un golpe durísimo Hoy, directo a la cama y sin cenar Cuando vos jugás mal Terminás sufriendo una derrota Y si es por 2 goles Mayor todavía Hay que seguir trabajando Se puede tener un mejor partido de fútbol Que el que ha dejado este chico hoy Es impresionante Lo que ha jugado De las figuras del campo Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó 2 goles Y el equipo ganó Los mejores momentos Galera Porque Nos resta poco tempo El exalvemento 6 Todos los 3 goles Mostrando 1 minuto 13 Feio el gol Quase Feio el gol Los 13 Quase Feio Aquí los 19 No veio Ainda mais Olha só que veio E as 21 Marquesa Quase E aqui aos 23 Ampliando com o pênalti Vamos ver se parece pênalti galera Joga de outra maneira O pênalti deu vantagem Esse é o que penso Então As ameaças dos jogos Muitas aferas temos Vamos ver se caímos aqui no domingo e agora teremos o começo da liga, lembrando da 1º de março, terça-feira, este é o jogo da plaza, muito obrigado a todos por me acompanhar, no último vídeo de... Último domingo do mês de fevereiro, abraço a todos vocês, nos vemos no próximo vídeo, se vocês like, se vocês comentarem, no todos esses plays, vamos a ver no próximo vídeo de baixo, ele tem 10 meses que desenvolveu, até o dia 26 de abril, que ele diz uma mensagem, vocês conseguem? Maravilhosa, a extensão daquele homem, começa o sorteio, para o Brasil, 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 que é em formato, vocês já conhecem, conhecer a imagem, o elemento vai colocar, as 3 imagens que ele vai colocar no vídeo dele, as 3 imagens, Então... sem adivinhar isso, galera, para o Brasil, para ele sobre, ou ele ganhar aqui, do jogo. Então... A partir de amanhã, começa, a rodada. Ele voou bem voado, galera, em E aí ó, o gol da massacra, no final. Fechou o caixão. Foi o goleador do jogo, dois gols. É muito obrigado a todos por me acompanharem. Vamos ver o que acontece agora para vocês. Então aí tá galera, a Liga do Brasil começa terça-feira. Então esse foi o... Perdi a flecha. Muito obrigado a todos por me acompanharem. Nesse vídeo de hoje, abraço a todos por me acompanharem. E amanhã teremos uma surpresa. Para o professor do Mundo. E nos vemos. Sexta-feira nos Jogos da Pláxia. Abraço. Valeu. Falou. Fui.